Para outras pessoas pode ter outro caminho, dependendo das suas aptidões, mas para mim eu achei que era o caminho mais viável. E é isso, por exemplo, a minha mulher, Amanda, beijo, ela já não tem esse perfil, então assim, até como casal, como renda, eu falo para ela, olha, vai lá, arrisca, a gente tem a nossa segurança aqui. Ah, exatamente. E a gente tem a nossa segurança, nosso patamar, aluguel a gente paga, comida a gente paga e você arrisca, aí o céu é limite para você e eu seguro as pontas aqui. É legal ter esse porto seguro, né, cara? Exato, com certeza. E outra coisa também que eu acho interessante falar é que assim, muitas pessoas elas acabam que às vezes vêm, desculpa, pode falar. Às vezes elas vêm da iniciativa privada e às vezes falam, ah, mas tal, como se a vida, por exemplo, do servidor, né, como essa, igual o Renan citou aqui, essa questão da gente ter essa hora depois do trabalho, você já está mais sossegado, você não tem que ficar levando serviço para casa. Gente, eu acho que isso é o certo, né? Não é o certo você ficar levando coisa para casa, você ficar estressado, você viver uma vida, sabe? Então não é mérito você falar, ah, mas não, pelo contrário, não é? Então eu acho que tem que pontuar bem isso aqui. Eu acho que todo ser humano, independentemente de quem seja, tem que ter uma, como se fala, tem que ter uma vida boa, uma vida tranquila, uma vida que você tenha uma saúde mental adequada, né, que você alimente bem, que você faça suas atividades bem. Isso é todo mundo tem que ter, independentemente de ser servidor público ou se você for empreendedor, iniciativa privada. E parece que quando você está em um, você fala mal do outro, porque, não sei, a questão, então não tem sentido isso. Eu acho que todo mundo tem que estar bem, né, todo mundo tem que estar bem. E vocês tinham o pensamento, pode ser sincero, de que servidor público não trabalha? Ou não? Eu tinha esse sentimento. Tinha? E às vezes, inclusive, passo por essa situação, mas todo mundo que está aqui, está assistindo, passa por isso. Não só um sentimento, mas uma, até aquele pensamento, vamos falar assim, até da privatização, inclusive. Tem vezes que eu passo assim, inclusive, não é porque eu sou servidor público que eu não sou a favor, por exemplo, de privatização. Eu acho que uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? Tem coisas que eu vejo que eu falo, não, isso aqui eu acho que seria interessante entregar para a iniciativa privada. Isso aqui já não seria. Isso aqui, então, você tem que ter seu... Você não pode ficar preso nessa briga de um ou outro, de sério, né? Eu acho que não é bem por aí. Inclusive, quando eu passo por essa situação, eu vejo, falo assim, não, peraí. Você vê, às vezes, a disfuncionalidade da burocracia, que não está muito enraizada ainda em determinados setores e determinados... Eu falo assim, pô, nesse caso aí, meu amigo, isso aqui é uma perda de... De recurso público. É, não tem sentido, né? Então, vamos... É a burocracia disfuncional, né? Que existe, então... Não é porque eu não vou... Eu vou defender, levantar bandeira de... Ah, não, não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Ó, opinião polêmica, clickbait de novo. Esse cara aqui é polêmico, pessoal. Não, mas... Eu vou explicar depois, mas existe... Eu tenho, de certa forma, essa opinião hoje, mais do que eu tinha antes. De quê? De que servidor público não trabalha, mas eu vou explicar. É... Como funciona o sistema, é... Ele... Você... O servidor público, ele pode ser um mau servidor público, entendeu? É... Deixa eu explicar isso um pouco melhor. É... É possível você não fazer nada, praticamente. Você ser um péssimo servidor público. É... E dificilmente você receber uma punição que você teria no mercado privado, né? Então, é... É triste isso, mas você se depara... Com essa situação, né? Dentro da administração pública, de servidores que fazem um péssimo trabalho. E... E que não... Você esperaria uma punição maior, né? Um cara muito inerte, que não tenha... Que não tenta se capacitar, que não tenta entregar um bom serviço, um bom trabalho. É... Isso existe pra caramba. Mas existe pra caramba muita gente empenhada e... E que é capacitada e que é capacitada e que tenta melhorar e tenta entregar um bom serviço, que não se corrompe por nada. Isso tem muito... E graças a Deus, eu convivo muito mais com esses, né? Eu convivo muito mais com esses, mas eu vejo casos... Existem esses casos de pessoas que... Assim, você pode escolher ser um péssimo servidor ou você pode escolher ser um péssimo profissional em qualquer área, né? Em qualquer área profissional que você escolha seguir. A diferença é que o péssimo servidor, muitas vezes, ele tem aquela estabilidade, aquela garantia que ele não... Ninguém mexe com ele, né? Então, às vezes, o sistema de punição, punições e recompensas dentro do serviço público é um pouquinho deturpado pela estabilidade, que é necessária. Até hoje não se inventou algo que possa substituir adequadamente a estabilidade, na minha opinião. É, porque é autonomia para os servidores e seu trabalho sem influências, né? Exatamente, mas, assim, isso traz essa deturpação do sistema de recompensa e de punição, né? Às vezes, o servidor bom não tem o reconhecimento e aí a pessoa mal caráter prefere ser um servidor ruim, inerte, porque o prego que não se destaca não vai levar martelada lá. Ele vai ficar no canto dele, não vai entregar trabalho, vai ficar na dele, não vai desempenhar nada e isso acontece, infelizmente. Mas é do sistema mesmo, mas, novamente, tem dos que eu convivo, graças a Deus, que se empenham bem. E uma coisa que é interessante, que é assim, igual ele falou, dos que ele convive, o que eu percebo é que essa turma que está chegando agora está mudando muito essa questão. E esse pessoal que está entrando agora na administração pública, né? Esse pessoal que entrou... Total, eu concordo. É uma oxigenada diferente, né? Não falando mal e da velha geração, da velha guarda, mas, enfim, tem toda uma questão aí, inclusive, cultural. Eu vou fazer isso, dava até um tema de mestrado e doutorado, que não é o caso. Mas, o que eu posso falar, eu posso falar, assim, com certeza, 99.9%. Claro que vai ter 1% aí fora da curva desse pessoal, por exemplo, que pode ter entrado com a gente. Vai ter, com certeza, que é ser humano. Então, gente, não tem jeito, né? Você fica um ser humano, vai ter uma coisa, independentemente se for na privada, se for na pública, se for onde for. Pô, vai ter... Vocês estão mexendo com o ser humano. Se não quiser, tem que mexer com o bicho. Vai ser médico veterinário, você vai trabalhar com o bicho. Agora, desse pessoal que entrou com a gente e que está entrando agora atualmente, é uma esperança, sim. Porque ver também a dificuldade de entrar, né? Ver o sacrifício que foi para entrar num concurso, o que é para você estar lá prestando um bom serviço. Então, eu acho que é isso. E eu acho que tem a ver também essa questão que a gente estava falando, sim. Eu concordo que, realmente, na área pública, se o cara quiser ficar ali e não fazer nada, ele vai e vai ficar. Só que uma coisa que eu acho mais interessante na área pública é o seguinte. Esse cara, por mais que ele não faça nada, o mínimo do mínimo ele tem que fazer. E na iniciativa privada, às vezes você está se matando ali e você não vai conseguir... Você não vai conseguir assim, eu digo o seguinte, na iniciativa privada, o cara pode se matar, que ele vai ter uma laje ali sobre ele, que dali ele não vai subir. Enquanto que, muitas vezes, na área pública, o cara, ele não vai fazer nada. Ele tem uma avaliação de desempenho, pelo menos assim, eu vejo pela minha área, lá onde eu trabalho, assim, querendo ou não, você passa por uma avaliação de desempenho. Duas, pô, cara, você está... sinto muito. Na próxima, você vai ter... você vai ter que... Então, o cara começa a se cobrir, ele vê que todo mundo, pô, peraí, né? Todo mundo está correndo atrás, deixa eu fazer o meu aqui. Não deixa pegar. E quando eu vejo, às vezes, na iniciativa privada, parece que tem... Se você conhece o dono do negócio, cara, você pode não fazer merda nenhuma, que ele vai te manter, ele ainda vai te promover ainda. Ele ainda vai te promover. Eu não faço nada, eu sou o cara que leva e traz para o chefe e pronto. E aí, o cara ganhou a promoção, enquanto o outro está se matando, que eu já vi muitos casos disso, inclusive amigos meus, passando por esse tipo de situação. Falei, cara, tem que fazer por mim, por mais dois ou três, e eu não estou aguentando mais, estou aguentando mais. A situação está assim, tem dois, três caras que não fazem nada lá, e os caras, tudo que tem de bom na empresa, é eles que ganham, é eles. Qualquer possibilidade de benefício ali, vão para os caras. Então, eu acho que, querendo, na área pública, isso é um pouco mais igualado. Tanto as oportunidades, quanto até o mínimo que o cara faça, porque senão o próprio cara que está do lado dele, começa a cobrar dele. Porque, às vezes, está aí o Anderson aqui na área pública, fazendo a mesma função. Se ele não faz, eu tenho que fazer. Aí eu falo, Anderson, pô, ajuda aqui, né, cara? Então, você começa a cobrar o cara que está do seu lado na iniciativa privada, isso não acontece, cara. Se o cara não faz, mas o chefe dá a cobertura para ele, então eu não vou pedir para ele fazer. Então, eu já vi muito isso, assim, muitos relatos desse tipo de situação, cara. Eu acho que tem uma questão, assim, acho que o ser humano como um todo está tendo uma conscientização maior, né, gente? Eu acho que é uma questão a mais, então não fica preso só no público que no privado. Eu acho que é medida que... É o que você falou, né, essa geração nova acaba tendo mais essa... Isso, já é outra geração que vai entrar. E a geração que entrar agora é igual aquela questão, a geração que você antes, seu pai ou, sei lá, o seu avô jogava um papel no chão, hoje já não é uma coisa assim, o cara já foi normal. Então, à medida que você vai passando, você passa com um sinal vermelho, uma criança fala, ó, papai, por que você está passando o sinal? É verdade. Você está infringindo. Então, esse pessoal, aí, à medida que vai, vai e é natural. Tanto na pública quanto na privada. Não vai ser uma coisa presa. Sim. Conscientização humana, né? É, o pessoal que está, o pessoal nova geração. Uma coisa interessante de vocês comentarem, é porque, assim, hoje o pessoal que está passando nos concursos, realmente é um pessoal muito bom. Só que, por que o pessoal é muito bom? Primeiro, porque o conhecimento daquela pessoa é muito alto, seja para operacionalizar, seja para pensar, para fazer as coisas. E eu acho que o pessoal é muito bom e se dedica, porque ele sabe o que ele passou. Para passar no concurso público. Às vezes demorou dois, três, quatro anos. Na década de 70, quando você, às vezes, nem precisava fazer concurso, jogava o RG, você se tornava estável. Cara, veio fácil. O que vem fácil, a gente não dá valor. Ah, cara, veio fácil. Entendi, na década de 80, década de 70 lá, meu. Era fácil na época lá. Fiz uma provinha lá de português, matemática. Conheci o cara lá. Não tinha constituição de 88 ainda. Então, era essa bagunça. E é por isso que esse pessoal das antigas aí encosta. Ah, vai dar nada. Nunca deu nada. Por que vai dar? Ah, o cara que chegou aí, meu, já fiz minha parte já, por muitos anos. Já fiz minha parte, agora é a sua vez. Entendeu? E tem isso que a gente estava falando, que você comentou, né? Olha o que a gente estava falando. Você falou que a gente hoje tem essa questão, essa consciência da função que você está desempenhando. O que a gente estava falando aqui hoje, a gente falou a questão de estabilidade na área pública e tudo, mas, na verdade, hoje em dia a gente não está tão preocupado com isso. Coisa que eu acho que há 20 anos, pelo menos o pessoal que entrava na área pública, agora sim, agora não precisa se preocupar mais. Talvez esse era o grande mote dos caras, né? Agora entrei na área pública, não preciso trabalhar, não preciso fazer nada. É por isso que tem essa fama, né? Agora vem essa questão, cara. Não, na família é sua, né? Às vezes você chega lá, você passa no concurso e agora você está de boa. Está com boa na sombra, né? Agora você não está fazendo nada. Tem um amigo meu que falou assim, ó, tu ganhou na Mega Sena parcelada. Só que você recebe parcelada. Calma, cara, não é assim também não. Não, e é engraçado, a gente ouvia muito isso, né? Quando saía de vida, assim, que você entrava no concurso público. Nossa, ah, então agora você disse que lá ninguém manda embora. Nunca mais manda embora. Você fica lá o resto da vida agora. Não, eu escutei, acho que do meu pai, eu passei no concurso aqui. E aí, quando você vai arrumar a vaga para mim lá, foi? Você conseguiu do... E aí, quando você vai arrumar a vaga para mim, você vai arrumar a vaga para mim lá.